Lamentavelmente é verdade, João. Infelizmente, a gente vai fazer o quê? Infelizmente é. Não pode voltar atrás, né? O medo dela é revelar. E olha, eu vou te contar, hein? Não é porque você tá no meu programa, não. A FFSTB vem aqui. Pelo menos aqui tá protegido. Agora, eu não posso te proteger na sua casa. Isso eu não posso, nem me comprometo. Agora, vai dar uma lambança. Assim, João, como eu acabei de dizer, a culpa é minha. Quem fez foi eu. Eu espero que, pelo fato dela saber de ter envolvido a família dela como a minha, que ela não ache que eles me ajudaram ou que eles sabiam, porque ninguém sabe de nada. A única pessoa que sabe sou eu do segredo. Isso, a vítima agora é você. A família dela não tem culpa, a minha família não tem culpa, o meu filho, o meu marido não tem culpa, como o dela também não tem. Então, assim, se for pra acabar a amizade, que eu sei que vai acabar, que já acabou, na verdade, que ela não misture as relações. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Rosana, você tá impressionada, né? Vendo essas histórias suas aqui, é uma coisa impressionante. Agora, é o seguinte. A gente não pode esquecer que você tem seu segredo sobre o boy job. Isso a gente não pode esquecer. Que você também tem um segredo. Lógico, não é esse nível, né? Não chega a esse nível de morte, nível de tragédia. Mas você tem um segredo sobre o boy job. Ah, você tem. É verdade, João. E é verdade. É verdade. É verdade. Isso que é importante, porque a gente tem que perguntar. É verdade. É verdade. Então, você se tornou uma pessoa de notoriedade, você subiu no palco. O próprio boy job, você tava feliz da vida, o próprio boy job veio, a gente viu as imagens, pediu pra você dar um beijo, ele quis dar um beijo, ele foi muito carinhoso e tal. Mas você teve suas consequências, você perdeu o namorado de 10 anos, você perdeu o seu emprego. E aí, tem outro calvário. Aí tem outro problema. Aí você tem o... Aí tem o pulo do gato. Aí você tem um segredo pra revelar que tem a ver com o boy job. É verdade. Não é isso? É verdade. Muito bem. Então, agora. Bom, voltando aqui a você, José Luiz. Que loucura, meu amigo. Tão jovem pra fazer uma popagem dessa, cara? Olha lá, tá aí, ó. Vamos revelar um segredo pra ela? Você é duro demais de revelar isso pra ela. Não, ele tem que revelar. Revelar vai. É claro, mas se me trouxe até aqui, é pra revelar. Não sei. Fala com ela. Agora eu tô sem entender por que você fez isso. A gente não pensa pra fazer certas coisas. Tá, três anos. Três anos. Eu sei que a gente nunca guardou segredo. A gente sempre... Então, eu nunca guardei segredo de você. Compartilhou as coisas. Sempre te falei as coisas. Sempre teve. Tudo, tudo eu te contava. Eu sei. Eu sei. É muito sério. É muito sério. Eu sei. Vai destruir tudo que a gente construiu junto. Mas eu preciso te contar. Eu não aguento mais. É, com certeza vai destruir. Porque pra brincar com a minha vida... É o que tá afligindo. Ele não traiu você, viu? Traição não mata ninguém. Você não corria risco de vida por ele ter traído você. Antes ele tivesse traído. Porque aí você falava... Dá aquele pé ali no traseiro e tchau. Não, não. Ou até perdoar, né? Ou perdoar. Agora, envolver a vida... Envolver vida é sério. Doutor, ontem também teve um negócio aqui. Sério. Tá, meu amor de Deus, hein? Olha. Bastante. Eu queria dizer ao telespectador, se você tiver algum segredo, você pode mandar pro programa. Nós temos aproximadamente quase 6 mil e-mails. Em média. 6 mil e-mails. Lógico, do Brasil inteiro, né? Sim, sim. Já chegamos a ter mais de que isso. 10 mil, 12 mil, 15 mil, aproximadamente. Só que a gente vai avaliando. Tem um segredo que são coisas que a gente percebe que a pessoa vem mais aí pra poder, né? Nem vou fazer esse comentário que eu vou ficar chateado. Mas... Temos muitos e-mails. Do Brasil inteiro. E até do exterior, doutor. Até do exterior. Aliás, vocês vão ter uma surpresa no programa. Vocês vão ter uma surpresa, inclusive, sobre o exterior. De outro país, inclusive um país europeu, vocês vão ter uma surpresa aqui. Tá preparada? Não tá. Óbvio. Mas ele vai te revelar agora o segredo. E eu quero que você tenha tranquilidade. O máximo que você puder. Por mais que você o ame, você pensa, analisa. Ninguém faz isso por amor. Por algum motivo faz. José Luiz. O microfone é teu. Aqui tá tua namorada. De cinco anos de relacionamento. Cinco no total. Dois de amizade e três de namoro. Isso. E espero que também teus pais te perdoem. E espero que os pais dela te perdoem. Você tem irmãos? Tenho. Tenho um. Mais velho ou mais novo? Não, é mais novo. Mais novo. Que o irmão dela... Você se relaciona bem com o irmão dela? A gente é super amigo, joga bola junto, videogame, sai. O teu cunhado, o irmão dela, te perdoe. É difícil, mas perdoe. Atenção. José Luiz, tá aqui a tua namorada. Pode revelar o teu segredo pra ela. Acabar essa tortura dela. Você lembra de um evento que eu tava com muita vontade de fazer? Eu recebi essa proposta, era meu sonho. Mas por que você... Qual é a tua atividade? Eu sou DJ e promotor de eventos. Você promove eventos e é DJ? Sim. Sim, claro. É pra poder explicar pro telespectador o porquê de algumas situações. Promove eventos e sou DJ e apareceu essa proposta muito boa de tocar no Rio de Janeiro. Sendo que eu precisava desse evento, então... Porque eu falei pra você não ir, né? Mas eu precisei muito ir. Não, eu falei pra você não ir. A gente ia completar três anos de namoro nesse dia. Eu falei pra ele, ou é o seu namoro ou é a sua profissão. Certo. E você lembra que você ficou muito doente nesse sábado? Só que eu que causei você ficar doente assim. Passou mal? Eu passei mal no dia. Porque eu até ia fazer jantar pra ele, a gente ia sair junto. E depois quando a gente chegasse eu ia fazer um jantar pra ele. Só que no dia eu passei mal. Só que ela não passou mal por ela, nem por nada que ela comeu. Foi por mim. Você se sentiu indisposta? Ficou zoeira? É, eu acabei dormindo. Aí no outro dia eu acordei muito, com muita dor de cabeça. É, e acordei muito tarde. Muito mal. Pode revelar o teu segredo pra ela. Eu precisei fazer esse evento. Eu comprei um calmante muito forte. E te dei. E fui tocar nesse evento. Peguei um voo logo depois, às oito da noite, pro Rio de Janeiro. Fui, fiz o evento. E além disso, eu te traí. Ah, você traiu? Traí. Isso eu não sabia. Essa parte eu não sabia. Traí. Essa parte eu não sabia. A gente fica... É isso que eu falei, ele não tem traição. Essa parte eu não sabia. A palavra, a produção não me informou. Eu só sabia que você tinha... Ele te deu uma medicação. Agora outra coisa. É perigoso esse negócio de medicação, gente. Medicação. Pelo amor de Deus. Eu tenho alergia à medicação. Medicação. Eu tenho alergia, aliás. Eu tenho alergia de pirona. Medicação só com prescrição médica. Só com prescrição médica. Só com prescrição médica, gente. Só com prescrição médica. Gente, ela é alérgica. Ela podia ter um choque anafilático. Anafilático e ir embora. Eu precisei ir nesse evento, então eu fiz ela dormir. Peguei um voo para o Rio de Janeiro às oito da noite. Fui tocar no sábado. E acontece, vai, bebida vai, bebida vem. Não, você tem noção do erro grave que você cometeu? Muito, muito. Hoje sim. Ele brincou com a minha vida por causa de quinhentos reais. Quinhentos reais que você ia receber? Seiscentos? Por causa de seiscentos reais. Você botou a vida da pessoa que você disse que ama e eu juro. E você ainda traiu ela. Traí. Essa parte eu não saí. Gente, não leve como exemplo. Nunca. Não leve isso como exemplo. É o pior. Não faça. Nunca na sua vida. Seja de qualquer idade. Não faça isso com ninguém. Nem com namorada, nem com marido, nem com esposa. É, 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 nem com ninguém. Pelo amor de Deus. Só se o médico mandar. Porque ele assina. Agora eu nem sei o que eu te digo. Fica com Deus. Essa é a traição, eu não sabia. Eu acredito em mim. Essa parte eu não sabia. Sai por aqui. Por favor. Eu vou te dar um conselho. Agora não é bom tu nem conversar com ela. Se você quiser conversar depois com o doutor, o doutor Fio, você pode conversar. Rapaz, juízo, Zé Luiz. Juízo. Jogou a vida logo. Que barbaridade. Tchau.